Terra firma, olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra firma Society, vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, participar da comunidade Terra firmeza, ser mais um Terra firmeza, ajudar a colocar aí mano, ajuda aí por favor, a plaquinha de mil inscritos aí, estamos chegando lá, vamos lá, ajuda aí, trazer a galera que nem a Shirley Morgan faz, participar, e hoje no Você Sabia da série de músicas, eu vou falar sobre Hotel Califórnia, que saiu em 1976 no disco do Eagles, tá, do homônimo Hotel Califórnia, o Eagles, ele tem o Don Healy no violão, o Glenn Frey na harmonica, o Joe Washer, o Don Fielder, o Eagles tem um documentário muito legal na Netflix, viu, não sei se tá lá ainda, dá uma procuradinha, que você vai entender melhor a história do Eagles, mas hoje eu vou falar, dentro como eu fiz no The House of Rising Sun, no Bella Lugosi's Dead, no Turn 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 do Birds, eu vou contar um pouco da história da Hotel Califórnia, ela é uma música que ela fez muito sucesso, ela ganhou o Grammy em 1976 de Melhor Canção, né, é o maior sucesso do Eagles, o Eagles é uma banda que é bem legal, assim, se você procurar, eles começam em 71, mas eles vão ter, o primeiro disco deles é em 71, uma banda tem um monte de coisa legal lá, tem umas histórias, né, de toda a banda, assim, os seus excessos, os seus momentos de alto e baixo, e essa música, ela vai ser essencial na história do Eagles, primeiro, porque o cara que compôs a Hotel Califórnia foi o Don Felder, né, o Don Felder é o cara que usa aquela guitarra no clipe do Hotel Califórnia, que tem a guitarra de dois braços, mas os principais compositores do Eagles são o Don Hillen e o Glenn Frey, e o Don Felder, ele vai acabar saindo do Eagles por causa disso, porque como ele compôs o maior sucesso do Eagles, ele começou a achar que ele tinha um direito maior em cima da banda, que ele tinha que ter uma voz ativa, criativa, ele começou a se sentir meio que o cara do Eagles, e o Eagles sempre foi do Don Hillen e do Glenn Frey, e aí os caras falaram, ó, mano, falou, você não tá feliz, vaza aí, e ele pegou, ele foi embora do Eagles, depois eles voltam no, no, naquele acústico, que fez muito sucesso nos anos 90, ele foi um dos discos que mais vendeu na época, assim, muito legal, Eagles é, vale a pena dar uma olhadinha, assim, eu tinha um pé atrás, eu achava que o Eagles era só Hotel Califórnia, depois que eu assisti o documentário da Netflix, eu fui atrás da discografia do Eagles, eu fui ver que é uma banda bem interessante, é uma coisa que eu, eles tem um pé num tipo de rock que eu gosto muito, que eu não sabia que o Eagles fazia, que era uma coisa meio voltada pro solter rock, assim, tem umas coisas meio de cowboy, eu acho bem interessante, e eu só fui descobrir depois por uma questão de preconceito. mas qual é a ideia do Hotel Califórnia? O Hotel Califórnia, ele é uma metáfora da vida em Los Angeles, na Califórnia, então o que que é, eles fizeram, a ideia inicial, existem várias histórias, que é satânico, eu digo, não, segundo a pesquisa que eu fiz, e que tem conversa, eles gostam, eles não gostam muito de entrar muito nessa coisa do Hotel Califórnia, porque pra eles, se eles resolverem o mistério, eles acabarem com a mística, pode ser que, eu acho que o Hotel Califórnia é uma música que nunca vai perder a magia dela, ela é uma música, como diz o cara da 89, ele falava que o João, o meu primo, sempre repete, uma música não vira um clássico, ela nasce um clássico, então o Hotel Califórnia, a melodia, tem gente que odeia essa música de tanto ouvir, aquelas guitarras, entra aqueles solos dobrados, ela é muito legal, e ela tem uma história sinistra por detrás dela, e de onde que ele tirou? Ele tinha visto um episódio do Além da Imaginação, onde eles entravam numa casa, e essa casa, a cada quarto que você abria, era um novo ambiente, que você não conseguia voltar pro ambiente anterior, e o único jeito era você ir pra outro, só que isso nunca acabava, ou seja, o personagem desse conto do Além da Imaginação, ele ficava preso dentro dessa casa infinitamente, e sempre vivendo uma nova emoção. Dentro da ideia da música, você vai ter uma questão que propõe um certo hedonismo, ou seja, viver do prazer, viver das emoções que estão dentro daquele hotel. E qual é a metáfora do Hotel Califórnia? É você ser de fora, entender assim, o que é Los Angeles na Califórnia? É o lugar onde vão as estrelas, você vira um, é aquele clichê que a gente conhece, então imagina nos anos 70, no auge do 1976, nós estamos falando do auge das bandas pirando, né, eu já falei aqui do Rolling Stones, falei do Bob Dylan, né, você vai ter o Led Zeppelin, a galera toda assim, de purple, os caras fazendo aquelas turnês, um pouco que eu falei no vídeo do Rockstar, assim, a pessoa ganhando dinheiro e achando que pode fazer tudo que ela quiser, que ela pode ter o prazer que ela quiser, e isso é muito tentador. E aí eles, o Don Felder, ele trouxe essa ideia dessa armadilha que é viver em Los Angeles, viver nesse mundo de mentira, essa fantasia que é. Porque a ideia é que o Hotel Califórnia, ele representa a vida em Los Angeles, que é uma vida que ela não é real, ela parece um sonho que pode se tornar um pesadelo. Então é muito louco você olhar a letra dela e ver essa ótica que eles estão propondo aqui. O que que acontece? ao mesmo tempo que é sedutor você entrar nesse Hotel Califórnia, pode ser que você nunca mais vai sair dele. Você vai ficar preso dentro desse sonho que pode se tornar um pesadelo. É muito louco a ideia, o modo como eles constroem a harmonia, quando eles entram naquele, que o solo começa a dobrar, faz o solo dobrado, que é muito legal na música, é essa ideia sinestésica de você estar abrindo uma outra porta e uma outra porta e esse solo vai dobrando e ele vai dobrando e você não sai mais dali. Ou seja, é uma música que fala sobre um sonho que pode virar um pesadelo, que é o que aconteceu com muita gente que foi Califórnia, foi um monte de gente que perdeu os seus sonhos, que é um lugar que atrai as pessoas com uma promessa de prazer, de conquista, de vitória. Tem aquele clipe e a música do Tom Patch, que tem o Johnny Depp como protagonista, que é Into the Great Wide Open, que é a ideia do que você está colocando aqui. A pessoa viver os clichês que são propósitos. Você vai para lá duro, você vai viver o sonho americano, você vai tentar conseguir um sucesso, se tornar um grande nome, comprar uma mansão, fazer tudo aquilo lá e não é todo mundo que vai conseguir manter isso. Na verdade vão ser pouquíssimas pessoas. Você vai pegar grandes artistas que não conseguem manter isso, mas que vai ser representado isso dentro dessa música, dentro dessa história aí. É muito interessante. Ouça a música, veja a letra dela e preste atenção nesse detalhe, dessa metáfora que eles estão fazendo, do que que é você tentar a vida e ficar preso dentro desse hotel, que era a ideia do episódio da lei da imaginação, assim, de você abrir uma porta e não conseguir sair de lá nunca mais. Você ficar preso dentro disso. Na verdade, você está preso onde? Você está preso dentro da Califórnia? Você está preso dentro de Los Angeles? Não. Você está preso onde? Dentro da sua mente. Dos desejos que você colocou para a mente, para os planos que você elaborou na sua mente. Então você vai ser um derrotado lá e se sentir um derrotado, se você assim o quiser, ou você vai continuar buscando as coisas que nunca vão preencher o seu vazio existencial. E você vai ficar abrindo porta atrás de porta tentando descobrir o que tem no outro quarto e não conseguir voltar para o de trás, porque o de trás não vai mais te satisfazer, porque você precisa de novidades. Quem já jogou videogame com joguinho de fase sabe do que a gente está falando. O joguinho, ele vai transformar a sua vida. Quem já jogou Resident Evil, que você vai... Não, agora eu só vou abrir essa porta. Aí você sai um bagulho lá que... Um submundo, né? E vários jogos que vão fazer isso. Você vai... Você quer ver o que tem do lado da outra porta. Mesmo talvez você já suspeitando que... Talvez você não vá voltar. Muito interessante. Dá uma olhadinha. Hotel Califórnia do Eagles. Ouça Eagles. Eagles é interessante. Quem gostar de um solter de rock, um rock, assim, americano, setentista, é muito legal. Uma banda muito competente, assim. E essa música é genial. E foi o motivo pelo qual o Don Felder acabou saindo da banda. Por quê? Porque ele não era o principal compositor, mas como ele compôs o maior sucesso do Eagles, ele achou que agora, meu, a banda é... Agora eu posso mandar aqui. E o Don Hiller e o Glenn Frey falou... Não, 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 meu amigo. E assim, o Don Felder, ele não é o guitarrista original do Eagles. Ele já entrou substituindo um outro cara que teve os problemas lá. Dá uma olhadinha nesse documentário do Eagles, que não sei se tá aí lá na Netflix, que é muito interessante também. E aí eles vão contar essa história do motivo pelo qual ele sai do Eagles. E até hoje eles são tretados por isso. Porque o Don Felder, ele acha que ele não é reconhecido suficientemente. Pelo maior sucesso. E o Don Hiller e o Glenn Frey têm um pouco de sensação. Mano, nós não somos só o Hotel Califórnia. Não são, mas são. É muito complicado isso, né? Então cuidado com as portas. De você entrar no Hotel Califórnia e talvez nunca mais sair de lá. O Hotel Califórnia, ele vai mudar de lugar pra lugar, né? Aqui a gente pode ter outros nomes pro mesmo lugar, né? O conceito do Lúcifer no inferno lá da série tem um pouco disso, assim, né? O quanto que a gente, a nossa curiosidade, o nosso desejo de experimentar coisas novas, de descobrir outras coisas, de ter novas sensações de ir atrás dos nossos sonhos, não vão deixar que a gente fique preso no nosso inferno pessoal. Muita gente analisa o Hotel Califórnia como sendo um hotel assombrado, que uma pessoa tá como se fosse um fantasma, que é um pouco também a ideia do que tem na história do Além da Imaginação. Tem uma história do Hellraiser, o Gibi Hellraiser, acho que é do 3 ou do 4, então não lembro agora, que acho que ela é ilustrada até pelo Scott Hampton, que a casa que representaria mais ou menos que a ideia do Hotel Califórnia, que é essa história do... da história do Além da Imaginação, a casa é a caixa de Le Marchand, e o cara fica preso, ele sai à noite e ele vai de quarto em quarto, e ele abre uma porta e atrás dele fica tudo escuro, e ele fica tentando, e aí o cara não consegue mais dormir, porque ele tem medo de sair sozinho, e acontecer isso de novo com ele, e ele não sabe se foi um sonho ou se ele ficou preso em um mundo paralelo, e aí no caso lá do Hellraiser você vai descobrir que ele tava preso dentro da caixa. O poema de hoje é Descobertas. Sempre buscou algo que a sua intuição a levou a trilhar caminhos entre a natureza e as letras, de várias origens distintas, e desvelando os mistérios das letras e da natureza, viu que não há segredos a serem descobertos, basta abrir os olhos e a mente, a grande criadora dos verdadeiros encantamentos, para ver em outros mundos que nos cercam, mas que libertam o seu espírito e não aprendem a nada, pois entendeu que podemos ter tudo, mas não somos donos de nada, é a melancolia que a torna, é a melancolia que torna a felicidade sublime, e só você pode fazê-la feliz, já que as coisas são o que são, o que queremos, já que as coisas são o que queremos, que elas sejam, e não o que parecem ser o que são. quem determina a minha realidade sou eu, quem determina como a minha mente vai ver o mundo, e vai desbravar esse mundo, sou eu, sou eu que vou entrar nesse hotel, Califórnia, e ver se ele vai ser um lugar de pesadelo, ou de sonho. Diz aí, você concorda comigo? Você acha que eu viajei nas ideias? Você conhece a música Hotel Califórnia? Dúvido que não! Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, quero agradecer o pessoal de sempre aí, minhas alunas lá do Marlene Camargo Ribeiro, o pessoal, a minha aluna do Washington Vita lá, que também assiste o canal, que ela tá uma rouca esses dias, muito louca, rouca e louca, Shirley Morgan, Rock Gério, Motor Metalhead, Macario, Éder, Felipe Martichello, eu sei que o Felipe gosta bastante desses vídeos, o Felipe sempre me dá uma série de informações muito legais, eu tô preparando o material aí da Maísa, da Dolores Durand, de outras, dentro da série Performance, o Felipe me ajuda muito com o material, Felipe, você tem que ter o seu blog de música, meu amor, por favor, você precisa dividir esse conhecimento que você tem com a gente, se não vai montar o canal, pelo menos um blog, pra ajudar a gente a pesquisar aí, cara, eu fico imaginando poder indicar um blog do Felipe aqui, com todas as histórias, todo o material que ele manda aí, o quanto que ele mancha, certo? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society, tchau, tchau.